Começa hoje a mata-mata do futsal masculino no município de Tijucas e também no feminino. Esse é o mata-mata, fase de mata-mata. Às 19h10 tem Figueira e Escolatras pela Série B. Jogo no ginásio de esportes João Baier Filho. Logo depois, às 19h50, aí tem Praça e Santa Luzia no feminino também na Série B. Lembrando que todos os jogos são no ginásio de esportes. E olha, Praça e Santa Luzia é o clássico feminino, hein? Pouco depois, às 20h40, aí pela Série A, tem Flamengo e Absoluti também no ginásio de esportes. O clima está começando a ficar tenso, hein? Fase de mata-mata. Às 21h15, Canja dos Amigos versus Progresso Futebol Clube pela Série B, também no ginásio de esportes João Baier Filho. Então, esta quinta-feira promete ser bastante movimentada no futsal masculino aqui da nossa região e também no feminino.